Tinta Verde ou Amarela Sobre cada embarcação Com bom tempo ou com mau tempo Pés descalços pelo chão Acabou a madrugada Outro dia vai e nascer está a lota Começada para comprar e para vender Passou a noite ao relento No seu bote o tio João Tanto frio e tanto vento Para tão pouco camarão Gosto do sol Da ribeira E das varinas da rampa De cozinhar na traineira Numa panela sem tampa Neste doce balançar Levo a vida como posso Como sou homem do mar Aqui mesmo é que eu almoço Embrulhada no seu manto Vai a tia na apressada Andam uns a correr tanto E outros não fazem nada Está o peixe a congelar O frio até faz tremer Coragem para começar Um bagaço para aquecer Frente ao tejo estão sentadas Quando não há que fazer As mais velhotas Coitadas Entratei-se a mal dizer Gente boa Boa gente Não há melhor eu após Vivo no meu ambiente É desta gente que eu gosto Gosto do sol Da ribeira E das varinas da rampa De cozinhar na traineira Numa panela sem tampa Neste doce balançar Levo a vida como posso Como sou homem do mar Aqui mesmo é que eu almoço Neste doce balançar Levo a vida como posso Como sou homem do mar Aqui mesmo é que eu almoço No direito que vedo No direito Maravilah 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 Laaringá Maravilah 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 τί